Olá, tudo bem? Muito bom dia! Seja bem-vindo à Tela da Band, a emissora mais popular do nosso querido estado. A você aqui de Manaus, a nossa capital, a você do interior, a você de qualquer lugar do Brasil e do mundo que também nos acompanha através de nossos canais nas redes sociais. O programa começando agora e ó, tá mais do que especial mesmo, um bate-papo com o doutor Luiz Fernando e tem também aí o espetáculo Ruídos, não dá pra perder, é agora, aqui, TDB. Responde aí, você é caprichoso ou garantido? Bom, se você vai brincar o Festival Folclórico de Parintins, a dica é aqui no Amazonas, tudo de bom. Navio Motor Severino Ferreira, é isso mesmo, hein? Você viaja com segurança, conforto, alimentação, ó, de primeira, a equipe de bordo, profissionais capacitados. Portanto, não dá pra perder. Vai sair, ó, de Uarini, passa por Tefé, é isso mesmo, Coari, Codajás, Manaus, rumo a Parintins. Vamos lá, cambada! Caprichoso ou garantido? Você já sabe, é lá no Navio Motor Severino Ferreira. Vem com a gente! Pra você que tá assistindo aqui o Amazonas, tudo de bom, uma dica mais do que especial. A Real Parabrisas agora é Real Multisservice. É isso mesmo, além de você encontrar a Parabrisas, agora tem alinhamento, balanceamento, cambagem e vem muitas novidades por aí. Se liga, Real Parabrisas. Materiais elétricos e EPIs, encontre aqui na BA Elétrica. Protetor solar com repelente 17,50. Concertina galvanizada 51 reais. Celular new, preto 85 reais. Caixa térmica 50 litros, 229. Bota, segurança 101 reais. BA Elétrica, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga. Flores! Bom, gente, pra você também que nos acompanha aí nas redes sociais, ó, manda ver aí, ó, críticas, sugestões, tá bom? Inclusive sugestões de pauta, já estamos vendo umas matérias muito boas para fazermos no interior do Estado. Primeira matéria é um bate-papo mais do que especial, é claro, com ele, doutor Luiz Fernando. Quando conversamos sobre as novidades da sociedade pró-saúde e também outros assuntos, entre eles, política. Bom, pra você, é claro, que está aí, ó, de olho na tela, de olho na band, assistindo o nosso Amazonas Tudo de Bom, todos os sábados. Pra você de Manaus, pra você do interior do Estado. Doutor Luiz Fernando, mais uma vez aqui com a gente. É, estava com saudade já, mais de um mês aí que a gente bateu um papo, falamos aí das coisas boas, falamos de política, falamos, é, desde o Hospital dos Acidentados. Fizemos todo ali um, é, um retrocesso, voltamos falando da história que o senhor tem nesse Estado do Amazonas, de muita luta. Conversamos também, é bom lembrar, né, no programa o senhor falou, eu lhe perguntei, todo mundo aí dizendo que é pré-candidato alguma coisa, eu lhe perguntei, né. Mas doutor Luiz Fernando, o senhor é ou não é pré-candidato ou não, vai se ausentar, vai ficar de fora desse pleito? E o senhor disse, não, eu sou pré-candidato, só falta definir a quê? E eu também lhe cobrei, né, ali, olha, então quando tiver uma definição, faço questão de ser aqui o primeiro aqui pra passar os nossos telespectadores. Mas antes disso tudo, é importante também a gente falar que a Sociedade Pró-Saúde, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, isso aí é inegável nos quatro cantos da cidade, o pessoal do interior também, todo mundo comenta sobre a Sociedade Pró-Saúde. E ficamos muito felizes também, porque a gente sabe que o senhor, né, juntamente com toda a sua equipe aí, trabalhando pra ampliar ainda mais, a gente sabe que existe a matriz, existe a filial, quer dizer, o senhor está ampliando também, levando a saúde, a população que não consegue ter esse acesso na rede pública. Seja bem-vindo mais uma vez, muito bom dia. Um bom dia a vocês todos, em especial o Sabadini, que sempre tem essa alegria em se comunicar. Mas eu queria deixar posicionado o seguinte, se as pessoas, os meus pacientes, os meus amigos, os meus parentes, se essas pessoas acharem, porque você não deve tomar isoladamente uma posição, acharem que eu devo participar da campanha desse ano. Então, eu me perguntei em determinado tempo agora, uns 15 dias atrás, por que não participar? Então, eu coloquei no meu partido, PSD, coloquei no meu partido o meu nome, a apreciação. A qual cargo? A deputado federal, entendeu? Qual é a finalidade do meu trabalho? A finalidade do meu trabalho é cuidar das pessoas. O meu trabalho, dos meus filhos, é de cuidar das pessoas. Nós fizemos o Hospital dos Acidentados, fizemos a Samel, que hoje tem 151 leitos, fizemos o Hospital Oscar Nicolau, que é o nome do meu pai, fizemos a Sociedade Pró-Saúde Ambulatório, que atende 600 pessoas por dia, mais ou menos, fizemos a filial da Sociedade Pró-Saúde na Alexandre Amorim, na Aparecida, e estamos fazendo um hospital no Aleixo, muito grande, de 13 andares, onde será uma referência, em termos de norte e nordeste, uma referência como um hospital gabarito. E para isso fizemos muitas viagens, principalmente o Luiz Alberto, que dirige a Samel. Viajou muito e pegamos muita experiência numa construção de hospitais, que é para dar ao amazonense uma qualidade melhor na saúde. A gente sabe que não está bom, vai melhorar um pouco e tudo, mas no momento ainda não está a situação desagradável. E por que a gente não dá uma parte? Poxa, dá a minha parte. Eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar criticando, criticando, criticando. Eu vou dar o exemplo, não é? Então vai ficar um total, brevemente, de 450 leitos, entendeu? Uma estrutura grande, porque o Oscar Nicolau da Joaquim Nabuco, são sete andares, com mais 13 no Aleixo, são 20 andares. E o que eu posso fazer politicamente pelo meu povo? Porque eu recebi, graças a Deus, foi um presente tão valoroso para mim, gostei demais, eu recebi o diploma de amazonense, entendeu? Cidadão amazonense, entendeu? Então já com 50 anos de trabalho, com atividades, todas elas visando ao público, às famílias, visando uma assistência também correta, respeitosa, digna, entendeu? Agora, se for para eu fazer, como eu sempre fiz, política de saúde, conte comigo. Mas quando for para fazer uma política de erros, de coisas erradas, indecentes, malfeitos, não conte comigo. Então, se querem que eu seja deputado federal, é um prazer para mim imenso participar da campanha, atualmente como pré-candidato. E depois da convenção, se o partido mantiver a escolha, eu estou à disposição, estou novo em Folha, estou à disposição para participar e ajudar esse povo tão querido, tão respeitoso, que me trata com uma consideração, um respeito, um amor, fora de série, fora de série. O senhor falou algo muito interessante, quando o senhor falou agora desse diploma. O senhor hoje é um cidadão amazonense, recebeu essa honra. Com isso também, aumenta a sua responsabilidade para com o povo do estado do Amazonas. O senhor já foi deputado federal e aí o senhor se afastou um pouco, também assim, da política. De saúde, o senhor está muito bem, de saúde o senhor entende, o senhor também está muito bem de saúde, a gente fica muito feliz em saber disso. Mas o que ele trouxe assim? Não, eu acho que está na hora de voltar para a política e fazer algo mais. O que ele trouxe isso? É a realidade de hoje que a gente está olhando aí? Falta um representante médico, um representante que vai defender a saúde na Câmara Federal. Nós não temos candidato a federal que seja da área médica. Então, quando eu pensei em toda essa coisa, elucubrando como seriam, como desenvolveria as coisas, eu falei, poxa vida, só tem o lado positivo disso. Sim, representar sim, ser o sujeito que vai lá todo dia no Ministério da Saúde. Por que que em Manaus é isso? Por que que em Manaus um médico especialista recebe do SUS R$ 10,00 por consulta? Até um... Será se é um desrespeito ou se é um excesso de coisas erradas que faz? Porque não é possível um negócio desse. Isso porque passou agora, recentemente, de R$ 7,55 para R$ 10,00. Então, o médico tem uma responsabilidade, o paciente vai, faz exames, volta, etc. Agora, não vou deixar de cuidar do problema da zona franca. Eu fui professor muitos anos de cuidar de problema de educação. Eu acho fundamentais isso. Mas eu quero atuar mais na área onde eu vivi, onde é a minha história, a minha vida foi fazer saúde. Existe algo que o senhor vê hoje, uma carência muito grande, não só na capital, mas também no interior, que a gente sabe que é mais difícil tudo chegar para o interior, dentro da área da saúde? Olha, o interior dá pena, porque a gente recebe dezenas de pessoas diariamente do interior que vêm com uma última esperança ser atendido em Manaus. Aí não aguenta aquela fila, não aguenta. Vai lá na Codajás, que você vai ver de madrugada. Então, não aguenta isso. E vem, procura a gente e fala, vai lá na Major Gabriel com o doutor Luiz Fernando e tal. Aí a pessoa vem aqui e você vai cuidar daquela pessoa. Porque na cidade dela, às vezes não tem médico, às vezes tem um médico só. E ele não consegue mexer com todas as especialidades. Não tem nenhum que consiga mexer com todas as especialidades. Parabéns, desejo mais uma vez muita sorte. E enquanto a lei permitir também, queremos sempre estar aqui com o senhor, conversando, batendo papo, falando das coisas boas da vida. E por que não falar de política? Porque tudo no mundo é movido à política. Suas considerações. Olha, existe dentro da política a política séria. Então, uma política séria de saúde é digna de aplausos. Uma política séria de educação, de habitação, de agricultura, são coisas muito sérias. E eu estava pensando aqui agora que tem um ditado chinês que diz o seguinte, que tem a hora de jogar a rede ao mar e tem a hora de recolher e botá-la para secar. Então, essa ausência minha, esse tempo que eu fiquei parado, eu fiquei parado, mas pensando e trabalhando todos os dias na área de saúde. Eu me dedico integralmente à área de saúde. Você vê que, fechando agora esse ciclo de nosso, meu e da minha família, com relação às estruturas hospitalares, nós passamos para a vanguarda da medicina no Amazonas. E é muito séria, de muito boa qualidade na neurocirurgia, na oftalmologia, na cirurgia cardiovascular, transplantes, tudo vai ser uma coisa que o amazonense já merecia. Vai ser uma coisa séria. Não é aquela coisinha que fazem em política e em... Senhoras e senhores, mais uma vez, o médico, grande homem, empreendedor... Dr. Luiz Fernando, um abraço a você, telespectador. Espero que tenha gostado desse bate-papo aqui, mais do que especial. Continue de olho na tela, de olho na Band. Tchau, tchau. Responde aí, você é caprichoso ou garantido? Bom, se você vai brincar o Festival Folclórico de Parintins, a dica é aqui no Amazonas, tudo de bom. Navio motor Severino Ferreira. É isso mesmo, hein? Você viaja com segurança, conforto, alimentação, ó. De primeira, a equipe de bordo, profissionais capacitados. Portanto, não dá para perder. Vai sair, ó, de Uarini, passa por Tefé. É isso mesmo. Coari, Codajás, Manaus, rumo a Parintins. Vamos lá, cambada. Caprichoso ou garantido? Você já sabe, é lá no Navio Motor Severino Ferreira. Vem com a gente. Materiais elétricos e EPIs, encontra aqui na BA Elétrica. Roçadeira, gasolina, 520 reais. Placa solar, fotovoltaico, 527. Lâmpada LED, bulbo, 7 reais. Ducha Aqua Storm, 219. Kit Poço, 3x de 1.150. BA Elétrica. Torquato, Tapajós e Mário Ipiranga. Para você que está assistindo aqui o Amazonas Tudo de Bom, uma dica mais do que especial. A Real Parabrisas agora é Real Multisservice. É isso mesmo. Além de você encontrar Parabrisas, agora tem alinhamento, balanceamento, cambagem e vem muitas novidades por aí. Se liga, Real Parabrisas. O Amazonas Tudo de Bom marca presença no Teatro La Salle para conferir um grande espetáculo. Ruídos, assinado por ele. Dani, ela é que adora teatro, adora musical, por que não dizer agora dança em especial. Você já conhece um pouco do trabalho desse grande mago aí, digamos assim, da coreografia, que é o Gandhi, né Dani? Com certeza. A gente está acompanhando o Gandhi já tem mais ou menos uns três anos, porque a minha filha é dançarina dele também. Ah, legal. Bom, e aí, o que você acha agora, não só como coreógrafo, né, das companhias agora, ele assinando a própria companhia, produzindo o próprio espetáculo. O que você espera disso tudo? Eu estou esperando um espetáculo maravilhoso, porque o Gandhi, ele tem uma mente brilhante, né, ele é um cara assim, excepcional. A gente, quando conversa sobre o Gandhi, a gente pensa, assim, numa pessoa extraordinária, numa pessoa que tem uma mente além do alcance, tá entendendo? Então, assim, eu já conheço os trabalhos dele em Curitiba, né, ele já representou o nosso estado grandemente, maravilhosamente. Então, assim, eu estou esperando um espetáculo lindo. Legal, bom espetáculo para você. E com a voz dessa aqui, hein, poderia ser repórter, no mínimo, uma excelente comunicadora, hein, Dani? Pois é, né? Obrigada. Legal. Bom, num espetáculo como esse, uma família reunida, doutora que, sabe, uma vez que fizemos uma matéria muito especial com o Balbi, pois é, rapaz, essa aqui é a doutora que entra na mente aqui dos atletas também, para deixar preparado, não deu entrevista, mas hoje é mamãe coruja, porque além de gostar, também é claro, né, além de gostar disso tudo, tem uma filhota, é isso? Uma das filhas vai estar se apresentando, doutora? Tenho, uma das filhas, minha filha mais velha está se apresentando, então, assim, muito orgulho, ela é uma filha, assim, uma ótima aluna, se dedica em tudo que ela faz e na dança ela é diferente, então ensaiou bastante, ontem ficaram a tarde todinha ensaiando, hoje também, então o espetáculo vai ser lindo, uma festa da cultura mesmo. Caramba, você quer? Menosinha, entrega tudo, é verdade isso tudo que a mamãe falou? Realmente bem dedicado. Oh, e o paizão coruja é daquele que, é, tem que vir, tem que participar, né, pai é isso, né? É, pai, né, é pai trocinador, mas tem que estar presente. Legal, né? Tem que estar presente, vale a pena, vale a pena. Parabéns e bom espetáculo a todos vocês, tá bom? Parabéns àquela matéria lá com o Balbi, é o médico que cuida, galera, é o médico que cuida ali também, vem do shake, do cara, do peso, aquela coisa toda, do atleta internacional, o Balbi, a filhona aí, logo, logo. Não quis escolher a dança, tá mais no esporte? Aham. Mais uma vez, parabéns, mamãe coruja. Obrigada, obrigada pela atenção e vamos curtir o espetáculo. Bom, Vanessa, você que faz parte de todo esse staff, o que nós podemos falar desses bastidores que ninguém gosta de contar? Por exemplo, qual o período aí que a moçada treinou, ensaiou direitinho, como é que foi feita toda essa programação dos bastidores pra gente? É, essa programação foi bem intensa, apesar do pouco tempo, né, que a gente ensaiou, nós estamos há quatro meses só ensaiando, e nossos ensaios são somente aos sábados, porque na semana o Gandhi, ele faz faculdade, né, então não tinha como marcar um dia pra gente treinar na semana, então nossos ensaios realmente são só no dia de sábado, a tarde inteira. Agora a gente pôde perceber também no ensaio geral ali, nós estávamos ali nos bastidores, Bom, pessoal totalmente profissional ali, né, várias companhias ali. É, na verdade nós temos bailarinos profissionais realmente, que são do CDA, e temos bailarinos que são do La Saga e C de Dança, que estão dançando no La Saga e estão dançando no Gandhi Cat Project. Bom, você sempre está envolvida nesse meio, e o que a gente pode esperar daqui pra frente? Eu perguntei isso do Gandhi, ele não gosta muito de dar entrevista, aquela coisa, mas a gente conseguiu descolar um pouquinho dele. Pois é, mas o que a gente pode esperar daqui pra frente agora, o Gandhi não só como coreógrafo, mas acima de tudo produzindo também? É, é nossa primeira experiência, né, então nós estamos muito ansiosos, muito, realmente todo mundo está muito nervoso, o Gandhi está assim, como você falou, né, e não quis nem dar entrevista, realmente hoje é um dia bem especial pra gente, mas nós estamos bem esperançosos que vai deslanchar, esse é o primeiro de muitos que nós iremos fazer. Olha, público está lindo e maravilhoso, olha, nem começou e já está lindo, 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 quero ver como é que vai ficar o pessoal querendo assistir, não tendo mais cadeiras. Parabéns, sucesso, quem sabe a gente tenha uma reprise aí, né, da apresentação desse espetáculo. Quem sabe, né, quem sabe, torcer, vamos torcer por isso. Vai sim, legal, parabéns, viu? Obrigada, obrigada mesmo, obrigada. Então gente, vamos lá, vamos curtir esse espetáculo maravilhoso. Bom, ao meu lado, um dos grandes, e não é só no tamanho não, rapaz, realmente é um grande talento, um coreógrafo de mão cheia, que por onde passa vai ganhando títulos, vai ganhando grandes competições, que é, claro, né, o nosso Gandhi Tabosa, que hoje é um momento mais do que especial. Mas até chegar aqui, Gandhi, nesse momento, nessa noite, nesse grande espetáculo que os telespectadores aqui do Amazonas, tudo de bom, vai poder conferir, a gente tem que falar um pouquinho também dessa tua trajetória. Como é que tu começou, né, nessa área de coreografia? Ser um grande coreógrafo hoje, sendo conhecido e reconhecido, não só aqui no estado do Amazonas, mas pelo Brasil afora. Então, eu, meio que a dança que me escolheu, e quando eu vi, já estava experimentando, principalmente na faculdade, e a coisa foi ficando séria, e foi melhorando, e foi evoluindo, e aí surgiram os convites para eu começar a coreografar, e fui coreografando as companhias, e essa é a primeira vez que é o meu projeto independente. Pois é, esse é o primeiro projeto independente, assinado por você não só como coreógrafo, mas antes, até chegar aqui, como a gente estava falando, você assinou várias coreografias, da própria companhia do Teatro La Salle também, entre tantas outras. Fala um pouquinho aí delas. Ah, o La Salle foi uma grande escola, principalmente, eu digo, foi um grande laboratório, assim, para eu conseguir chegar na identidade artística que eu tenho hoje. Todas as outras passaram, né? Passa um pouquinho, assim, só no teu currículo, para o pessoal ter ideia da quantidade, já que você já passou aí. Não só aqui no Amazonas, também pelo Brasil afora. Ah, então, a gente já fez trabalho para o Street Company, em Maringá, no Paraná, aí já coreografei para Minas, já coreografei para São Paulo, e agora é o meu. Eu sempre coreografei para as outras companhias, agora é exatamente meu projeto independente. Bom, não gosta muito de falar dele, né, do currículo dele, né, você já percebeu. Mas, ó, tá bom, vamos falar então do Ruídos. O que vem a ser o espetáculo Ruídos? Ah, o Ruídos vem uma reflexão do som, de tudo aquilo que está ao nosso redor e a gente não percebe. Então, vem das emoções, vem dos barulhos internos, é justamente para colocar o público nessa perspectiva de sentidos. Olha, eu dei uma... eu estava dando uma conferida ali no ensaio geral, digamos assim, mas muita gente, muita gente. Quantas pessoas, mais ou menos, estão participando aí do espetáculo? Então, envolvido, a gente tem 90 pessoas, entre bailarinos e músicos. Bom, as pessoas conversando aqui nos bastidores também falaram, olha, o Gandhi, ele é extremamente exigente. Ele não quer só o 100%, ele quer o 100% com sobra. Como você poderia definir o coreógrafo Gandhi? Nossa, eu realmente sou muito exigente. Mas é uma coisa que eu sempre falo, os meus alunos já sabem, repetição leva à perfeição. É algo que eu sempre falo, então disciplina sempre ajuda para um bom resultado, né? Bom, então, a partir de hoje, não só como coreógrafo, mas também como grande produtor, você está assinando todo o espetáculo. O pessoal está vendo aí nas imagens também, maravilhoso. É um trabalho de excelência. E o que a gente pode esperar agora, a partir de hoje aqui, do nosso grande, grande tabosa, não só assinando como coreógrafo, mas também como coreógrafo, perdão, mas também como grande produtor? Então, meio que esses novos passos estão me deixando bem, até mais criativo do que já era. Então, muita coisa se espera do projeto. Bom, a gente sabe que o Amazonas é um celeiro de talentos também, né? Você pode falar muito bem disso. Os bailarinos que participam da tua companhia agora, por exemplo, a gente vê o grande foco deles na questão de excelência. E como é que a gente pode definir hoje, você, melhor do que ninguém para definir, o cenário hoje do estado do Amazonas a nível nacional? Nossa, a cada tempo que passa, eu acho que o estado do Amazonas, ele está se alimentando da arte um do outro. Então, isso eu acho que a evolução acaba acontecendo entre todos. Bom, antes de tudo, a gente costuma falar sucesso. Eu não sei se fala sucesso também no teatro. Pode falar sucesso? Quando é peça, a pessoa fala, tomara que quebre uma perna, alguma coisa assim parecida. Então, muito sucesso para você. Esse é um grande talento. Primeiro, eu fiquei muito feliz em te conhecer pessoalmente. E a gente confere aqui. Quero que você agora mande um abraço aí também para os telespectadores da Band, a emissora mais popular do estado do Amazonas. Alô, Band, abração. Bom, se é bom, você confere aqui, na tela da Band, Amazonas, tudo de bom. Bom, se é bom. A arena durante toda a Copa do Mundo vai estar de portas abertas também. A gente sabe que durante os jogos, por exemplo, se o jogo for à tarde ou no horário comercial, vocês fecham uma hora antes, né? Fecharemos uma hora antes para os Jogos do Brasil e para os Jogos do Brasil muito cedo. Vamos abrir logo após o fim do Jogo do Brasil. E convido você, cliente da arena, a assistir todos os jogos da Copa aqui conosco, com conforto e fazendo uma compra da tinta para a sua casa. Legal. Hoje em tudo, parabéns e obrigado mais uma vez por essa parceria da nossa Band através do Amazonas, tudo de bom. Obrigado, gente, valeu, um grande abraço a todos. Para você que está assistindo aqui o Amazonas, tudo de bom, uma dica mais do que especial. A Real Parabrisas agora é Real Multisservice. É isso mesmo, além de você encontrar a Parabrisas, agora tem alinhamento, balanceamento, cambagem e vem muitas novidades por aí. Se liga, Real Parabrisas. Materiais elétricos e EPIs, encontre aqui na BA Elétrica. Protetor solar com repelente R$ 17,50. Concertina galvanizada R$ 51,00. Celular new, preto R$ 85,00. Caixa térmica 50 litros, R$ 229,00. Bota segurança R$ 101,00. BA Elétrica, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga. Flores. Se você ainda não comprou a sua passagem para curtir o Festival Folclórico em Parintins, olha essa dica aí. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder dizer o quanto é bacana essa viagem. Eu poderia viajar de avião, mas eu preferi ir apreciando a natureza, porque o comandante Severino, ele nos oferece conforto desde a hora que a gente entra. A tripulação é agradável, dá atenção absoluta, que a gente encontra bem-estar, conforto, qualidade e tudo que a gente gosta e aprecia. Vai ter som ao vivo, este camarote maravilhoso, assiado, confortável, friozinho. E aqui a gente vai muito feliz. Vem ser feliz com a gente aqui no Comandante Severino. Bom, gente, Amazonas, tudo de bom de hoje vai ficando por aqui. Mas antes, um recado muito especial. Próximo sábado, dia 30, das 8 da manhã até o meio-dia, no pódio da Arena da Amazônia, vai ter uma grande ação social. Portanto, você que quer cortar o cabelo, tirar os documentos, fazer aferição, dar pressão. O que mais, Sabadini? Ah, eu preciso também ter um atendimento médico. Olha, chegue cedo porque o atendimento é limitado, tá bom? Tem um número específico para atendimento. Então, chegue cedo para garantir aí o seu atendimento. É uma realização, uma promoção toda especial da Sescop. É o dia C, o dia de cooperar. E o programa vai marcar presença também para registrar toda essa ação que você não pode perder. Chegue cedo, quero encontrar você lá, tá bom? A todos, beijos e abraços. Valeu, até o próximo sábado aqui, na tela da Band, em mais uma edição do Amazonas. Tudo de bom. Até o próximo sábado aqui, na tela da Band, em mais uma edição do Amazonas.